E aí meninos do joia! Bora dar uma lembradinha nesse jogo aqui, Maximum Force, eu ia falar Fight Force, que é também outro jogão, mas assim, esse Maximum Force, no ano que ele foi lançado, em 1997, ele chegou umas críticas bem para baixo, porque a galera achou que era um jogo que usava vídeos digitalizados, vocês podem ver para os personagens aí, que são pessoas reais, gravaram as imagens e embutiram no jogo. E como já estava na evolução do 3D, por que não colocaram isso, foi a reclamação da crítica, o jogo ele vendeu muito bem, apesar de toda crítica, mas eu achei um jogo muito legal para se brincar, outra coisa, ele foi um dos primeiros multiplayer que eu me lembro, então a gente vai dar uma testadinha aqui, multiplayer para duas pessoas, vamos conhecer esse jogo aqui, vamos ver qual é que é dele, o que mais chama atenção, eu acho, é o visual, vou pegar a primeira missão, e vamos ver como é que é dele, vamos ver como é que ele se sai, é só você matar os terroristas, esse aqui no outro e vamos embora, a câmera se mexe sozinha, opa, tem que aparecer um carinha aqui, que eu sei, opa, peguei, tem umas partes do jogo que você tem que acertar, que é um bônus, digamos assim, né, aqui eu sei que vai sair um elemento, e ele é só isso, né, só você matar, opa, dá daí menino, vamos embora, vamos ver, vamos ver, então é o jogo mais para você se divertir mesmo, claro que tinha muitos jogos, ah, droga, muito melhor, opa, ai, quase que eu atirei no cara, moça, opa, vamos lá, troquei de arma, agora peguei minha trancada, cada vez que eles acertam você volta para sua arma primária, não, vai aparecer uma kick, o jogo é simplesmente isso, mas o que eu achei legal foi justamente a ideia de usar o vídeo digitalizado, pegar a bala aqui, é uma pena que eu não consegui jogar esse jogo para os controles do mouse, seria muito melhor, aqui no joystick não vira, não sei como os caras conseguem jogar no controle, vou dar uma caída aqui dentro da água, opa, de vez em quando dá uns buguinhos de áudio, quer ver, mas na verdade foi eu que habilitei uns, é aquelas coisas de arcade, coisinhas de arcade mesmo né, coisinhas de arcade mesmo né, vambora, voltar a ação, ah droga, ah droga, ah, ah não, com o mouse seria muito melhor, com o mouse seria outra coisa, aí carga de profundidade, então a ideia da Atari para mim, da Midway né, Midway e Atari, foi ótima, só que os caras, crítica é crítica para isso mesmo né, opa, vou sair lá para fora agora, ó, todos esses objetos que você acerta, parece que alguns tem uns, uns brindes né, digamos assim, aí rapaz, cuidado, ui moça, ai ó, eu esqueci de pegar essas munições aí, diferentes, passando de fase, só pontuação aqui mostrando, continuando, opa, aqui eu sei que vai aparecer um aqui, cuidado aí, menino, ah, ah, droga, a menina gatinhando ali, olha a outra escondida, que bomba, opa, parece que desse robô aqui, nenhum acerta você, vambora, vambora, opa, peguei a vara, ai, opa, acertei alguma coisa aí, não sei o que eu ganhei, bruxinha, vamos indo, vamos indo, vamos indo, cadê, cadê, cacilda, opa, não, com o mouse é bem melhor de jogar, não, avimare, assim é, não sei como os caras conseguem jogar controle mesmo, bom, aqui a gente vai sair para fora, já era nessa fase, essa aqui, bom, estão vendo que está dando uma bugadinha no áudio, é assim, esse jogo para a ROM, no PSX eu não consegui fazer funcionar, com o áudio bugava toda hora, eu tive que abaixar outro, como é que chama, outro emulador para funcionar, mas é um jogo que vale a pena testar, tá aí a pontuação, nada de, excepcional, muito aquém até, mas tá bom meninos, é só para a gente dar uma olhadinha nesse jogo, fui! Tchau, 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 Obrigado por assistir.